Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. A Política Nacional de Humanização da Saúde foi lançada em 2003 para tentar pôr em prática os princípios do SUS e produzir mudanças nos modos de gerir e cuidar da saúde pública no Brasil. No Pensando Bem de hoje, vamos falar sobre a busca por valores mais humanos no sistema público de saúde. Nossos convidados são Vera Bertagnoli, coordenadora estadual de saúde do Adolescente da CESPA, Mário Meirelles, que é especialista em direito público e membro da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil e como debatedora, Luciléia Ribeiro da Costa, das Pastorais Sociais do Regional Norte 2 da CNBB. Muito obrigada por terem vindo ao programa. Eu queria fazer uma pergunta que diz respeito a todos nós. Os conceitos de saúde pública estão extremamente relacionados com a defesa da vida. Como é que hoje vocês veem que a saúde pública considera esses conceitos? Realmente, como você mencionou, Linda, a questão dos conceitos de saúde pública realmente estão voltados com a vida, até porque a saúde é a questão que leva a nossa vida. Mas esses conceitos também começam a passar por algumas transições. Quando antigamente a gente dizia que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E hoje, a própria Organização Mundial de Saúde já não dá tanto foco, porque ele é muito mais do que isso. Apesar de que nós pensamos na saúde como um todo do ser humano, nós não podemos esquecer também das variáveis que o meio ambiente nos traz. Então, ele começa a tornar-se um pouco mais amplo do que isso. Então, envolve realmente um processo que envolve na saúde todas as áreas, e não mais só a saúde sendo a responsável pela saúde do ser humano. Realmente, nada mais justo, nada mais contemporâneo do que se falar sobre humanização de saúde. Até porque a carta política do nosso país, ou seja, a nossa Constituição Federal, trata de saúde como um direito social, como um direito que é devido, é dever do Estado e direito de todos. A Constituição Federal, ao elencar como seus princípios a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, como, inesoravelmente, você tem que incluir a saúde como este direito. como, de fato, está expresso na nossa Constituição. E, de fato, quando se fala em saúde, não se pode pensar em um conceito restrito. se pensa em saúde como, nos mais variáveis setores em que o ser humano possa se posicionar como um bem-estar completo de sua pessoa. seja no próprio aspecto da sua saúde em si, seja no aspecto da sua convivência com o meio ambiente, seja no aspecto de prevenções e políticas sociais com o poder público, enfim, a saúde, ela deve ser entendida hoje em dia no seu aspecto mais amplo, haja vista que com os novos paradigmas trazidos pela Constituição de 88, traz-se toda uma consagração de direitos humanos. Saúde é toda essa complexidade mesmo que o ser humano precisa, não só material, não só físico, mas espiritual, mental. E nós, da CNBB, as pastorais, esse ano a gente está trazendo a campanha da fraternidade para um debate para a sociedade e um dos nossos objetivos com a campanha da fraternidade é justamente esse, que as pessoas entendam que saúde é um direito para todos e ela é um termo muito abrangente, porque a gente não deve olhar a saúde apenas pela questão física, a dor, o sofrimento, uma doença, mas também todos os outros aspectos que envolvem o ser humano, para que ele possa mover, para que ele possa buscar a sua dignidade, para que ele possa se assumir como pessoa no mundo. Então, ele deve cuidar de todos os seus aspectos, social, econômico, físico, moral, mental, para que ele possa, então, manter a sua dignidade. Então, a campanha da fraternidade, ela lança esse debate esse ano e nós, das pastorais, e nós, como povo de Deus, a gente entende que a saúde, ela é muito mais abrangente e ela deve ser considerada não só pelo sistema de saúde, mas também pelos outros sistemas do nosso país, como prioridade. Em que medida vocês acham que o processo de burocratização interfere e contribui para que essa saúde não se difunda para todos como que era a campanha da CNBB? Olha, primordialmente, nós temos que ter em mente que quando se fala em saúde pública, quando se fala em SUS, nós temos que entender, ao contrário do que se pensa, ordinariamente, o SUS, a saúde pública, ela é para todos, ela não é só para as pessoas hipossuficientes, para as pessoas mais carentes, o direito à saúde, que é prestado pelo SUS, é um direito em que todos estão incluídos, todos nós, afinal de contas, contribuímos para isso, de forma a pagar os nossos impostos. O que deve ser levado em conta é que um dos princípios do SUS é a própria descentralização. Então, o gestor público e a própria população tem que ter sempre em mente que, segundo os princípios elencados na lei 8080, que é a lei da saúde e na própria Constituição Federal, até porque a saúde, ela não é apenas um conceito ali da Constituição, não muitas pessoas sabem, mas esse direito que eu acabei de falar, da saúde que está elencado na Constituição Federal, ela é destrinchada numa lei federal, não é apenas um conceito que está na nossa carta política. Então, tanto na Constituição quanto na lei 8080, há o princípio da descentralização da saúde. O que é isso? é que todos os entes políticos, eles são responsáveis pela gestão do SUS, são responsáveis pela gestão da saúde pública, tanto a União, quanto os Estados, quanto o município. O que nós devemos realmente prezar é que o gestor público se conscientize de que ele precisa, ao assumir essa responsabilidade, de se cercar dos meios técnicos e das pessoas capacitadas com experiência no ramo da saúde, para que ela seja bem desenvolvida. Quer falar, doutora Fernanda? Sem dúvida. O Mário toca numa situação, a questão da descentralização da saúde. E você questiona a questão da burocracia. Ele já fez a explanação muito bem feita do processo da lei de 80, a lei 8080, que menciona sobre a questão da descentralização da saúde. E esse é um grande, ainda nó na nossa saúde. O país é muito grande, as diversidades são muito grandes. E a gente ainda se depara com as questões dos gestores ou de equipes ainda não preparadas no sistema. E a questão que o Mário fala de que o SUS é para todos é uma realidade. A saúde é um direito de todos, está na nossa Constituição. A questão da burocracia vem do processo até da própria, eu acredito, da formação do capital humano que está sendo feito no país. Eu sempre sou da saúde e menciono que uma das grandes dificuldades estão nos nossos currículos. A formação dos nossos profissionais de saúde em todos os níveis, ela ainda não está voltada para a realidade e a necessidade da nossa população do país. Às vezes é um currículo geral e a diversidade é muito grande de um estado para outro. Nós temos três Brasis. Cada estado tem suas particularidades, que precisam ser consideradas. São consideradas. E essa burocracia, às vezes, cria um impasse. Então, eu vejo a questão, você mencionou, a descentralização é a base do processo para que o SUS realmente volte a atender melhor a necessidade da população. Temos ainda a caminhar muito pela frente, mas já avançamos muito desde a Constituição de 88, com certeza. Muito bem tocado no assunto da preparação dos nossos profissionais. Eu vou ter que me referir também à seara jurídica, no caso. Há realmente uma necessidade de que os próprios profissionais do direito, os próprios operadores do direito, tenham também essa qualificação. Aqui fica o apelo ao MEC, inclusive, para que torne o direito sanitário uma matéria obrigatória. O que acontece? Essa matéria não é obrigatória ainda nos cursos de direito. Então, muitos cursos, muitas universidades com curso de direito não possuem o direito sanitário e as que possuíam tiraram de seu currículo. Não obstante, os magistrados, os membros do Ministério Público, carecem, por conta da formação, por conta dessa falta na sua formação, carecem desse conhecimento. Muitos têm que recorrer a pessoas que entendem para proferir suas decisões, no caso dos magistrados. E os que não fazem, às vezes, com todo o respeito, podem proferir sentenças que estão em desacordo com a realidade social e alguns têm que procurar essa especialização. Então, também, realmente, no âmbito jurídico dos operadores de direito, há essa carência na formação do direito à saúde. E que nós estamos vendo, hoje em dia, com todas as mazelas contemporâneas, é uma posição, é uma questão a se pensar para o Ministério da Educação. Hoje, se corre o risco de haver uma maior judicialização na saúde. Pessoas que não têm acesso, um dos grandes problemas do Brasil, muitas pesquisas levantam, é a falta de acesso ao sistema. Então, como é que vocês veem essa questão da judicialização da saúde? que as pessoas precisam procurar o Ministério Público e as outras instâncias? A judicialização da saúde, ela já é uma realidade. Ela não vai acontecer. Ela já acontece. As pessoas entram, hoje em dia, muito no judiciário, pleiteando que o Estado cumpra o seu dever de prestar a saúde. Isso acaba confrontando com certos princípios que nós do direito chamamos de mínimo existencial e a reserva do possível, que é a pessoa, a pessoa humana, ter realmente o direito a essa saúde mínima para que ela possa se tratar e viver com dignidade e todos esses conceitos que nós elencamos no início. O confronto disso é o chamado, a chamada reserva do possível, que é um conceito de que o Estado, ele tem capacidade apenas para certo, até determinado ponto, capacidade, de recursos até para determinado ponto, para prestar a saúde. Esse é sempre um entrave nessa questão da judicialização da saúde. Mas eu retorno ao ponto de que a saúde pública, o SUS, ele é um direito de todos. E, geralmente, por razões óbvias, os cidadãos que têm um maior poder aquisitivo, não procuram. Mas, a gente repara que quando a doença é mais grave, como um câncer, por exemplo, aí as pessoas procuram o SUS. Você toca no ponto do acesso. O que o Mário fala em relação a essa judicialização é verdade, ela está acontecendo. Agora, vamos fazer uma retrospectiva rapidinha em relação à situação da saúde no nosso país. Por que que esse acesso hoje ainda é tão difícil? Se nós olharmos, nós avançamos muito em relação a alguns anos e algumas décadas atrás. Mas o que aconteceu antes da questão da reforma sanitária dos anos 80, início de 80, 70, final de 70? Os nossos recursos, a história mostra, eles sempre foram voltados para atenções hospitalares. Os nossos recursos sempre foram voltados, a nível de ministério, para a doença e não para prevenir a doença. Então, a atenção primária que hoje tanto estamos falando, ela entrou não só no Brasil, mas na América Latina como uma assistência para o pobre. Se vocês lembram, a atenção primária na década de 70, quando ela foi lançada a uma ata em 78, ela dizia que o quê? Para eliminar uma diarreia, você orientava os pais, a família, a comunidade, coloque água para fazer o soro caseiro. Se você não tiver ele da farmácia, coloque uma pitada de sal, coloque duas tampinhas da Coca-Cola de açúcar e dê isso para a sua criança. Então, a atenção primária à saúde, que é uma estratégia mundialmente conhecida na América Latina, ela entrou como fazer assistência ao pobre, ao menos favorecido. A história nos mostra que nos países industrializados não foi isso que aconteceu. E nós temos a Inglaterra, nós temos Estados Unidos, nós temos Canadá, nós temos vários países na Europa, fora da Inglaterra, que trabalharam a atenção primária como ela deve ser o médico da família, em que as famílias estão ligadas a um profissional, a um grupo de profissionais e continua funcionando assim. O Brasil, a América Latina não usou essa estratégia. O que está se fazendo nas últimas décadas agora e mais recente atualmente neste governo atual? com o ministro Padilha. É realmente a implementação da atenção primária. Para que a estratégia da saúde da família, através da estratégia da atenção primária, seja a porta de entrada do nosso sistema da saúde. Com isso, melhorando a questão do acesso. E com isso, estabelecendo que esses recursos voltem para o nível básico. Então, esse é um processo que está trabalhando no país inteiro, a implementação, o fortalecimento da atenção primária no país. Alguns estados apenas no Brasil já estão com algumas experiências e o Pará está entrando, a política estadual de saúde do Pará está começando exatamente a trabalhar nessa região, colocando a porta de entrada na base da comunidade, ouvindo e vendo as necessidades identificadas na comunidade pelos profissionais. mas vamos continuar falando nisso aí com mais detalhes. Tá certo. O Pensando Bem vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Aguarde, a gente volta já. Estamos de volta com o Pensando Bem só para você que está aqui na TV Nazaré e o nosso assunto de hoje é a humanização da saúde. A gente falava sobre a história da prevenção e dessa acessibilidade necessária à saúde pública. Em que medida o envolvimento dos profissionais interfere também na qualidade no processo de desumanização digamos assim da saúde pública. Alguns estudiosos dizem que há um baixo grau de envolvimento dos profissionais em todos os setores. Como é que vocês avaliam isso? Primordialmente eu concordo que a questão da tecnologia o investimento em tecnologia na saúde é caro só fazendo um pequeno retorno é realmente legítimo não só legítimo como legal o Estado investir não só já no tratamento das doenças mas como na própria prevenção até porque eu digo eu digo legal até porque a própria lei prevê que o SUS a saúde pública o administrador público trate não só do próprio tratamento em si das mazelas que a saúde possa trazer mas sim também como a sua prevenção medidas medidas políticas medidas políticas das mais variadas formas para que para que haja uma conscientização da própria população dos próprios profissionais de saúde para que trabalhem nessa prevenção em relação à atividade em si do profissional da saúde é uma questão que interfere de fato mas eu vejo que seja também uma questão um tanto subjetiva nós acabaremos por esbarrar na própria subjetividade das pessoas nas suas crenças na sua criação mas é lógico que devemos falar também de um aspecto objetivo fora a questão subjetiva que cada um leva consigo a sua carga cultural de criação que cada um leva consigo eu vejo que há uma necessidade de que os profissionais de saúde as pessoas que trabalham mais diretamente com saúde como os médicos e enfermeiros haja haja mais na sua na sua própria formação esse comprometimento com o ser humano com a dignidade do ser humano o que eu vejo hoje em dia inclusive conversando com profissionais com colegas da área de saúde médicos quando eu converso também com ainda acadêmicos de medicina eu reparo infelizmente que há relatos inúmeros relatos de que esses profissionais eles estão tratando de uma forma mais indiferente com o seu próprio semelhante eu acho que essa esse viés esse pensamento esse paradigma digamos assim está sendo deturpado do que era antigamente e eu acho que nós devemos retornar isso retomar isso para com os nossos profissionais de saúde essa 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 concepção de que você precisa ser humano eminentemente humano já que você trabalha com saúde você precisa tratar o próximo não esquecer que ali tem uma pessoa que vem com toda uma referência de necessidade extrema de cuidados esse é o fundamento do envolvimento desse profissional semelhante com o paciente tem 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 várias questões envolvendo também esse assunto é fato e todos sabem a questão dos maus tratos que os usuários do sistema recebem são profissionais que mal olham para a pessoa que conversam muito pouco dão informações desencontradas ou às vezes nem dão informações médicos que atendem muito rápido nem olham para o paciente isso é fato agora há também o lado do profissional há profissionais que tem uma carga de trabalho excedente há profissionais que entram no ramo apenas pela questão monetária enfim então há muitas questões que precisam ser pensadas em relação a essa questão do atendimento sem dúvida você toca no ponto a questão vem a questão da humanização e quando nós falamos de humanização do SUS ou da saúde a gente precisa valorizar todos os sujeitos envolvidos no processo da saúde não só os trabalhadores não só os gestores mas também os usuários nós ainda vemos também concordo com você a questão da sobrecarga muitas vezes dos profissionais da saúde volto novamente a questão da preparação desses profissionais que às vezes não é feita ele não se identifica com aquilo mas está por uma necessidade financeira e você toca muito bem na área da legislação também a questão do apoio logístico mas há necessidade de uma valorização como um todo do usuário do trabalhador e do gestor e essa valorização ela só é feita quando você oferece as condições mínimas de trabalho para essas pessoas tanto para o usuário ser recebido como para que o trabalhador possa recebê-lo e fazer um acolhimento justo digno que nós estamos falando de humanização na saúde então esse é um processo que precisa investimento e esse investimento está acontecendo eu quero compartilhar com vocês que existe um investimento muito grande recente exatamente preocupado com essa questão do acesso com essa questão da valorização do usuário do atender bem do acolher bem está sendo feito um investimento muito grande a nível de Ministério da Saúde e a nível de Estado o que está sendo feito? recursos estão sendo passados para os municípios no sentido de melhorar a infraestrutura o Ministério está olhando para a infraestrutura básica agora que nós falávamos ainda há pouco tentando investir na atenção primária o plano as metas são voltar os equipamentos básicos como o raio-x básico como o eletrocardiograma básico como os laboratórios na base do sistema para que ele possa ser acolhido ali com mais rapidez com mais facilidade e não precise perambular de um município para outro até chegar à capital que é a demanda que nós temos então isso é um processo demorado mudança de atitude precisa de tempo precisamos trabalhar a capacitação dos trabalhadores da saúde precisamos trabalhar a nossa sociedade civil porque ela também assim como ela tem direito ela tem os deveres e muitas vezes a gente vê ainda um desperdício muito grande feito pelos nossos usuários agressões também e a gente vê precisa-se de um trabalho muito grande na sensibilização de que a saúde é um direito de todos mas também todos tem deveres agora Vera é preciso desculpa interromper mas é preciso também humanizar os gestores para que eles apliquem o recurso corretamente sem dúvida você toca num ponto linda que é o nosso trabalho como o Estado a Secretaria de Saúde do Estado como órgão gestor da saúde do Estado ela tem se comprometido intensamente a trabalhar se você vê a nossa programação no Estado é voltada para a capacitação para discutir a questão dos recursos para discutir a questão da humanização discutir esse acolhimento no sistema de saúde o Estado está trabalhando agora e é o grande desafio do Estado do Pará como o quarto Estado a trabalhar a questão da saúde através das redes criar as redes de assistência à saúde que nós chamamos tem um processo que nós estamos assim o desafio é grande pelas diversidades que o Estado tem mas nós estamos começando na BR-010 com 11 e 10 municípios e mais como decisão do Governador do Estado do Secretário de Saúde nós vamos entrar com a regionalização da saúde em todo o Estado do Pará isso envolve capacitar ou aprimorar ou requalificar o nosso capital humano em todos os níveis da saúde isso envolve investimentos que estão acontecendo em termos de infraestrutura física de equipamentos isso envolve reduzir custos em termos quando você coloca o Estado em rede e você coloca tudo mais próximo da população essa assistência se você vê hoje a capital atende os 143 144 municípios do Estado do Pará a demanda ocorre apesar dos hospitais regionais a demanda ainda é muito grande para a capital sobrecarregando a capital então a questão das redes que o Estado está trabalhando que a Secretaria de Saúde se propõe agora no trabalho intenso é exatamente tentar facilitar o acesso minimizar a distância desse atendimento para os nossos usuários para a nossa população e voltar o atendimento para a realidade de cada região porque quando nós falamos em Estado nós temos regiões adversas situações adversas de uma para a outra nós temos regiões que a gestação precoce no adolescente está caindo nós temos regiões que estão subindo então você vê não é um trabalho fácil você tem que estar constantemente no Estado a Secretaria tem que estar analisando as situações macros e micro de cada região junto com seus gestores isso é um processo que demanda tempo que demanda investimento mas é um processo que está caminhando e nós acreditamos que com a descentralização dos serviços colocando o Pará no sistema de rede muita coisa pode mudar nós já temos uma experiência no Brasil que é Minas que está trabalhando com rede Bahia e o Espírito Santo três estados que estão funcionando o sistema de redes de assistência à saúde com resultados fantásticos com redução de custo melhor acessividade e melhor qualidade na assistência agora a gente está falando aqui desse desgaste nas relações entre profissionais e usuários e se referindo ao SUS mas essa relação me parece desgastada também na rede profissional a gente percebe o índice de reclamações é altíssimo e você vê esse índice de reclamação não só no atendimento ao SUS mas inclusive no sistema privado a gente tem vindo e convivido a questão dos planos hoje você está levando meses para conseguir uma consulta para conseguir um exame você vê a demanda é muito grande mais uma vez a gente volta a tocar a grande necessidade do investimento feito na prevenção para que a gente minimize essa doença crônica que está chegando cada vez mais a nossa população em relação a esse desgaste que a Linda fala é evidente isso porque você fala em todas essas melhoras no sistema especialmente no nosso estado agora é necessário também ir quebrando o estigma já que tem no SUS quando você fala em SUS as pessoas logo vou ser mal atendido não vou receber atendimento então daqui a 3, 4 meses então já existe toda uma mentalidade que foi construída nesse período então de que forma a gente pode ir quebrando esse estigma que tem o SUS porque existem as boas quando a gente está nas formações da campanha a gente sempre pergunta quem é aqui que tem bons bons resultados existem as boas histórias existem as boas histórias então várias pessoas se levantam dão o seu testemunho dão o seu depoimento em relação a sua boa experiência com o SUS olha a Vera tocou num ponto crucial e ao mesmo tempo você Linda é que dá pra fazer um link entre esses dois pontos que é realmente a questão da regionalização dos hospitais regionais da capital a demanda da capital que acaba ficando muito sobrecarregada por conta por conta dessa desse envio do interior pra cá e a gente tem que fazer o link exatamente com isso que é o que a gente espera é a humanização do administrador para bem aplicar os recursos da saúde e aplicar de forma de com qualidade e investir em infraestrutura o que a gente vê é que os pronto-socorros os hospitais dos municípios de Belém dos municípios do estado eles não tem realmente a a a infraestrutura o o o o os medicamentos nós ali da da OAB nós é fazemos essa essa essas visitas nos nos municípios nós fiscalizamos ali também esses municípios um grande exemplo disso foi a nossa visita ali ao município do do Acará em que é ali o o o pronto-socorro do 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 Acará realmente é é você 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 repara que não há não há o devido comprometimento do administrador municipal o devido investimento que deveria ser feito. Então, o que acontece? Essas pessoas são mandadas realmente para a capital para tratar-se, às vezes, de coisas sem grande complexidade. Isso é um grande problema. Que poderiam ser tratadas no próprio município. Que poderiam ser tratadas lá. Então, isso é também um grande problema aqui para a rede de saúde. E aí, eu volto a fazer esse link. Há de se estruturar melhor esses hospitais regionais dos próprios municípios e o próprio comprometimento, a própria humanização do administrador em aplicar corretamente esses recursos. Outra questão importante ao falar sobre isso é que os conselhos de saúde, os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde, eles e a própria população, que fique dito, têm que ter em mente de que o conselho municipal ou estadual de saúde é responsável pela fiscalização da saúde, pela fiscalização do bem, aproveitamento, da boa aplicação dos recursos na saúde. E o conselho de saúde, ele é composto por pessoas, do povo também. Ele é composto por pessoas civis. Essa, inclusive, é a ideia dos conselhos de saúde. Então, a população tem que ficar ciente e os conselhos de saúde também têm que ficar cientes do seu papel importante fiscalizador nesse ponto. Outra coisa que precisa ser dita é no âmbito de controle administrativo. O controle administrativo tem as suas divisões, controle interno, controle externo, mas, mais especificamente falando de controle externo, existe o controle feito pelos tribunais de contas. Eles precisam trabalhar com imparcialidade aprovando ou... Ou reprovando. Reprovando as contas do administrador, não obstante, há o controle, o próprio controle judicial, o próprio controle feito pelo judiciar, que é feito, na maioria das vezes, pelas próprias ações coletivas. Quando se trata de saúde, é um direito previsto na Constituição, em lei federal. Então, a população pode procurar tanto o Ministério Público Estadual, quanto, inclusive, o Ministério Público Federal, para que denuncie, para que efetue qualquer reclamação, porque isso é controle externo, isso é controle feito pelo judiciário. A população pode procurar o Ministério Público Estadual e o Federal. E existe também, no âmbito desse controle externo, existe o controle feito pela própria população, o controle do povo, pois que a administração municipal é obrigada, num certo período, a disponibilizar, tornar pública as suas contas. E essa disponibilização das contas públicas municipais, ela é obrigatória e ela se apresenta como um controle do povo também. Há a necessidade de uma maior participação e conscientização da própria população e vendo agora que ela tem certos mecanismos consagrados pela Constituição e pela lei, como esse controle do povo, para efetuar isso, fora o controle, a possibilidade do controle judiciário ao dirigir-se ao Ministério Público. Pois não, Vera, pode falar. O Mário troca numa situação, e a colega também, a questão de realmente volta ao acesso. Nós temos o controle social, em que ele também coloca a questão da participação dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos estaduais de saúde. Mas nós ainda não temos o envolvimento grande da população como corresponsável no processo da gestão. E a Constituição fala disso, ela é clara. Apesar de termos os conselhos municipais, nos municípios, os conselhos estaduais, mas às vezes as pessoas que são indicadas para esses conselhos não retornam para a sua comunidade o que está acontecendo no conselho. E a população fica sem esse acesso de informação. Então, eu acho que é um trabalho que precisa ser feito, porque o cidadão, assim como ele tem direito, ele é corresponsável desse processo da gestão da saúde. Para isso, ele tem acesso nas câmaras, ele tem acesso nos municípios. E lembrando também que a atenção básica, você toca muito bem na questão da responsabilidade dos gestores. É fundamental, porque a atenção básica, pela descentralização do serviço de saúde, é responsabilidade dos municípios. E essa atenção básica, como ela nunca foi dada, a prioridade que é devida, que é necessária para que a gente facilite o acesso, melhore a qualidade da assistência, coloque esse SUS que todos nós desejamos, um SUS humanizado à nossa população, ainda não acontece pela falta de compromisso, às vezes, de determinados gestores. A gente sabe que em todos os níveis, a saúde está nas três esferas, municipal, estadual e federal. E é corresponsável por isso. Então, esse trabalho de facilitar as ações, de diminuir a demanda, é um trabalho que envolve puramente o gestor assumir a sua responsabilidade. E quando eu falo de gestor, eu falo do gestor de todas as áreas. Porque nós iniciamos falando aqui, a saúde não é só mental, física e espiritual. Ela envolve muito mais ao seu redor. E aí, se você vê a Secretaria de Saúde do Ministro, a Secretaria de Infraestrutura, oferecendo o básico que a população precisa, e a saúde como ponto de referência, para ela atender aqueles casos que a ela compete. Mas o que a gente está vendo? A saúde, realmente, sem a infraestrutura que a gente precisa, muitas vezes, pela deficiência das infraestruturas, que complementam a melhoria de vida, e a qualidade de vida da população. Estamos de volta com o Pensando Bem. O nosso assunto de hoje é a humanização da saúde. A gente falava sobre a questão dos gestores, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da gestão compartilhada, da descentralização do serviço, e abordar um pouco também essa questão do prejuízo que foi para o usuário, o tratamento da saúde como produto de mercado. Sem dúvida, Linda, essa questão de trabalhar a questão da descentralização da saúde é fundamental para que a gente possa, e responde até um pouco, Linda, o que nós estamos fazendo para melhorar essa acessibilidade, para melhorar essa humanização no SUS? Nós já falávamos, o Pará está comprometido e assumiu um compromisso com o processo de descentralização, de colocar a saúde do Pará em redes, assistência em rede. Isso é um processo novo que nós estamos iniciando, começamos com a BR-010, com os 10 municípios, está se estendendo para todo o Pará, fazer um trabalho exatamente com os gestores, fazendo com que os gestores da saúde, os gestores municipais, os prefeitos, assumam junto com o Estado e com o Ministério da Saúde a questão da melhoria da qualidade e do acesso na saúde. Então, está sendo feito um trabalho com inúmeros programas que estão vindo novos. Programa de melhoria da qualidade do acesso. Nós estamos trabalhando com todo o Estado em termos da formação dos profissionais de saúde, dos gestores, primeiro com os gestores de saúde, para ver o que significa esse acesso, o que significa levar essa saúde de forma equitativa, de forma abrangente, de atender as necessidades da população. Então, nós estamos trabalhando nisso aí. É um processo longo. Esperamos que no final desse governo a gente possa ter uma saúde com uma outra cara neste governo. Até porque é um trabalho que está sendo feito com a base, do agente comunitário de saúde ao gestor da saúde. tudo voltado com a questão da capacitação para o atendimento, para a reforma das unidades, para a instalação de novos equipamentos e fazendo com que a atenção primária, a saúde passe realmente na porta de entrada do sistema de saúde, seja a atenção primária. Com isto, visamos o quê? Minimizar os agravos, as doenças crônicas que chegam no nosso hospital. Esse é um processo que estamos começando agora. O outro processo é a questão realmente da educação permanente, da educação continuada que já falamos tanto aqui do início. Precisamos trabalhar isso intensamente. E fora disso, é a questão do compartilhar com a comunidade. Os atores como usuários, trabalhadores da saúde e gestores precisam estar num processo de corresponsabilidade. Todos nós precisamos estar nesse processo. Porque o processo de descentralização só funciona quando esses três atores, quando todos os atores estão envolvidos. Ela só funciona quando nós tivermos a intersectorialidade entre a saúde e entre as outras secretarias, como meio ambiente, infraestrutura, educação. Nós precisamos muito trabalhar a questão da intersectorialidade na regionalização. porque só a saúde ela não vai conseguir. Até porque a gente já viu que saúde é um conceito de saúde muito mais complexo do que aquilo que a gente fala desde o início. Então, envolver a educação é fundamental. Porque na base, o Mário falava no início aqui, os nossos valores de família, os nossos princípios. Se nós tivermos essa base fortalecida de que cada um pode fazer um pouco, nós não teríamos as doenças crônicas que nós temos hoje. nós não teríamos talvez tanto acesso que você falava ainda há pouco, linda, tanta demanda para capital e casos que não precisariam vir a capital que o Mário mencionou, mas que vem a capital. Que isso tumultua, isso cria um sistema mais difícil, complica a questão da humanização, da atendimento pela frustração de uma demanda muito grande para um número pequeno de profissionais. Mas são passos que a gente tem que dar. É uma questão que inclusive retorna ao âmbito da, traz a baila, a questão da burocracia. Por exemplo, a questão da aquisição, da lei de licitações. Poderia-se haver certas mudanças nesse âmbito também na lei de licitações, porque haja vista que para adquirir produtos, bens, bens e produtos e serviços para a saúde, há a mesma complexidade, a mesma exigência para se comprar um trator, um bem muito mais complexo. e, no entanto, a saúde é uma questão muito mais urgente, na verdade. Quando se fala em investimento na saúde, não é demais lembrar que a lei complementar 141 finalmente veio regulamentar a emenda constitucional número 29, sendo que essa lei complementar 141 ela trouxe nos seus dispositivos apenas o montante em que o estado e o município devem arcar obrigatoriamente com a saúde. No caso dos estados eles devem arcar 12% do total da sua arrecadação que vai dos seus impostos no caso ICMS IPVA e outras receitas advindas ali da elencadas ali na própria Constituição Federal. O município ficou com obrigatoriedade de 15% em cima dos seus impostos no caso IPTU e outras também receitas advindas ali da Constituição Federal. Como na lei complementar 141 ficou omissa essa questão da União é aí que a Ordem dos Advogados do Brasil em conjunto com a própria AMB por meio do nosso presidente do Conselho Federal nosso presidente federal da OAB que inclusive é paraense o doutor Sofie Cavalcante Júnior começou primeiro conversou sobre a proposta e hoje em dia é uma realidade a proposta para alterar essa lei complementar de modo a tornar obrigatória que a União arque com obrigatoriamente com 10% de sua receita bruta em saúde essa proposta de lei ela é de iniciativa popular e para isso ela precisa de 1 milhão e meio de assinaturas por no mínimo 5 estados o que totaliza 1% do eleitorado nacional e isso é uma questão que a OAB traz e agradece a oportunidade inclusive para divulgar isso aí é importantíssimo que essa que essa que essa emenda que essa proposta de lei seja aprovada afinal de contas tornar um 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 o a união é é não é nada mais isonômico no estado democrático de direitos já que os outros entes políticos também já o tem a partir de agora e é o o não é não 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 seria a salvação total mas é com certeza um avanço um um grande avanço uma grande forma de tentar melhorar a saúde pública no Brasil. Essa proposta de lei necessita, como já disse, dessas assinaturas e a OAB está de portas abertas para os cidadãos que quiserem aparecer para exercer esse direito, exercer a sua cidadania, não obstante, o formulário pode ser impresso pelo site www.oab.org.br e essa assinatura não pode ser feita online, você entra no site para pegar o formulário. Uma situação emblemática nesse processo de desumanização do atendimento à saúde pública são as enormes filas, pessoas dormindo para garantir uma senha. Como é que se tem discutido isso, como é que a OAB tem atuado para, pelo menos, minimizar essa situação, a SESP, o SUS, enfim, para que isso se dissipe de uma vez e é uma luta muito difícil? Sem dúvida, é uma luta triste e difícil, são desafios muito grandes que o sistema de saúde tem, porque essa fila está acontecendo praticamente em todo o país, ainda está acontecendo. Nós temos que levar em consideração, o SUS está fazendo 26 anos de existência, ainda é um processo novo e como um processo, ele está constantemente se reconstruindo, se renovando e buscando os ajustes de acordo até com o próprio desenvolvimento das regiões desse país. Esse é um trabalho que tem que ser feito e esse trabalho tem se dado ênfase muito grande, não só no Estado, mas como no Brasil, é a questão da descentralização e a questão de fortalecer a atenção primária à saúde. Nós estamos no processo de planificação da atenção primária à saúde no Estado do Pará. Volto a reforçar, se nós conseguirmos colocar a atenção básica lá junto da comunidade, lá junto da população, com os serviços básicos para atender às suas necessidades, não só mais aquele serviço da atenção médica, de uma consulta médica, mas todo o serviço que o far necessário em termos das imunizações, em termos da assistência médica, psicológica, a traumatologia básica, a cardiologia básica, nós estaremos diminuindo essas filas nos nossos hospitais ou nas nossas unidades de saúde. Mas esse serviço ainda está carente, como ele não existe na parte básica, como a atenção primária ainda não está funcionando como ela deve, tudo caminha para o nível hospitalar, para o nível das unidades básicas maiores, principalmente a nível de capital. É triste, o Estado está trabalhando nisso intensamente com os gestores, com os profissionais de saúde, e acreditamos que a estratégia, a viabilidade para minimizar essa situação é levar a fazer a atenção primária como ela deve acontecer. É ter o médico, o enfermeiro, o odontólogo, o psicólogo, assistente social, lá junto na sua comunidade, trabalhando com a sua população à distrita, a questão da territorialização que nós chamamos. Quando nós colocamos a estratégia de saúde da família, que são as equipes formadas por esses profissionais, ela está próxima da sua população, então ela conhece a necessidade da população, ela estaria minimizando que essa população à distrita, para cada equipe ela tem que estar com 3.450 de população, ela estaria minimizando essa saída dessa população para um outro município, para um outro centro maior. Então, a base é fortalecer. Para minimizar, nós acreditamos, Linda, e confiamos no processo que está existindo, tanto no Estado como a nível do Ministério, que se nós começarmos, quando o Brasil todo estiver fortalecido, a atenção primária, nós minimizaremos essas filas imensas que ainda vemos hoje, pessoas muitas vezes até morrendo na porta dos hospitais, porque não conseguem esse atendimento. Em relação ao AB, cabe a nós estarmos participativos e sempre de portas abertas para o cidadão que queira chegar na casa e efetuar qualquer denúncia, qualquer reclamação. Nós efetuamos também as nossas fiscalizações para trabalhar em conjunto com o Ministério Público, que esse sim tem o monopólio da denúncia, mas nós mesmo assim, nós efetuamos a nossa fiscalização também. A OAB, pela Comissão de Saúde, está sempre em prol desse bom funcionamento da saúde pública. Então, a OAB aqui no Estado do Pará, por meio da nossa comissão, sempre irá receber qualquer pessoa do povo ou qualquer profissional de saúde também que queira efetuar qualquer reclamação. Existe uma situação que às vezes também é tratada com um certo descaso, que é o caso da presença do acompanhante no tratamento. Como é que os hospitais, como é que a área da saúde tem refletido sobre isso na intenção de promover uma mudança de regras no funcionamento desse hospital? Porque a gente sabe que às vezes o acompanhante representa o conforto naquele momento difícil do paciente. Como é que vocês têm refletido essa condição de valorização da presença desse acompanhante nos hospitais na hora do tratamento? Com certeza, Linda. Esse é um processo que dentro do... Se nós olharmos, e eu vou enfocar um pouco mais a questão da mulher por ocasião do parto, né? Está sendo o novo projeto do governo federal e que está no nosso Estado, é o projeto Cegonha, né? E esse trabalha muito a questão exatamente, a humanização é de você ter naquele momento mais difícil da dor, da dor de um parto ou da dor de qualquer uma outra doença, que ele é tolido a presença de um membro da família, né? Esse é um trabalho que está sendo feito também a nível de ministério com os Estados e com os municípios. Revertendo até porque tem uma lei, né? Que ampara a família a estar presente nesse momento. Então, esse é um trabalho também, que é um trabalho de sensibilização, de formação de opinião, para que o cidadão possa exigir isso aí, mas antes de tudo, que os gestores, os profissionais da saúde passem a entender esse processo, essa mudança, esse paradigma que se quebra, que precisa ser quebrado nos hospitais. Nós já temos hospitais que já estão voltados para a família estar junto, sair do centro cirúrgico e a família está lá, dando espaço, presente. Ainda tem hospitais que proíbem. Então, é um processo lento. Nós já temos na própria capital e no interior esses processos acontecendo. No parto, o projeto Segone agora, ele vem em que o esposo pode estar acompanhando no parto, lá dentro do SUS, lá dentro da comunidade. Isso é um processo também de educação e de formação de opinião, de trabalhar os profissionais da saúde, de trabalhar os próprios atores dos usuários. É lento, mas já está acontecendo e está vindo também, infelizmente, a forma de lei. Tem um trabalho que a gente tem que ser feito, inclusive, com o privado, com o público, porque ainda nós já temos ainda a estrutura aqui, a questão da contaminação, a questão de que não temos o espaço físico, mas está sendo trabalhado essa reversão. E isso é tornar o SUS mais humanizado. É você, na sua dificuldade da dor, ter alguém muito mais próximo que te acalente. E em relação a parcerias, como é que o sistema está pensando isso? Por exemplo, nós temos as diversas pastorais que atuam em parceria com o SUS. Pastoral de DST AIDS, a pastoral da criança, a pastoral da saúde. Então, como é que o sistema está vendo hoje essa questão das parcerias com essas instituições? Sem a parceria, hoje, ninguém mais funciona. É o velho ditado de que o mandorinha só não faz verão. Não faz verão, né? Não adianta. Para a nossa opinião, nem o privado e nem o público vai conseguir resolver a situação de saúde desse país sozinho. Então, essas parcerias são fundamentais. E é através dessas parcerias, como a pastoral da criança, pastoral da adolescente, ajuda com DST AIDS, que nós temos avançado no país. Porque sem esse apoio das organizações não governamentais, das pastorais, nós não temos condições de avançar. O sistema é pequeno para a demanda que esse país tem. Ele tenta crescer, mas ainda tem suas dificuldades pela própria questão que o Mário coloca, a questão financeira. Essa questão, essa iniciativa da OAB é fantástica, porque isso está o quê? Fortalecendo a saúde, reivindicando mais recursos para a saúde. E que esses recursos realmente sejam ajustados dentro das necessidades. Mas sem essa parceria, nós estaríamos, talvez, numa situação mais difícil com a saúde nesse país. Então, é fundamental essas parcerias. E o Estado estar com elas. Nós estamos trabalhando a intersectorialidade agora, por exemplo, para trabalhar o adolescente, junto com a SEDUC. Porque onde é que está o nosso adolescente, onde cresce hoje a AIDS na menina? Está lá na escola. Então, nós temos que estar junto com a escola. A saúde não pode carregar sozinha. Olha, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, por vocês terem nos ajudado a pensar bem sobre a humanização da saúde. Muito obrigada por terem vindo ao programa. O Pensando Bem de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Até lá! Tchau! 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 Tchau!